Com que frequência você acha que pedras caindo do espaço caem sobre as pessoas? Apenas um caso na história foi confirmado oficialmente, embora outros tenham sido relatados em 30 de novembro de 1954. Um meteorito de 4 quilos ou 9 libras caiu no teto de um homem de 34 anos. A probabilidade de um meteorito tão pequeno atingir uma pessoa é insignificante, mas isso aconteceu. E se algo maior caísse na Terra? Por exemplo, o maior asteroide. No Sistema Solar, os cientistas estimam que existam 100 milhões de asteroides com um metro. Na órbita da Terra, todos os dias, cerca de 100 toneladas delas, na forma de pequenos grãos de areia e pequenas pedras, penetram na atmosfera da Terra e queimam, deixando um rastro brilhante. Cerca de 30 asteroides com uma massa total de 2 mil toneladas voam diretamente para a atmosfera da Terra, todo ano. Ocasionalmente, fragmentos caem na superfície da Terra na forma de meteoritos. Meteoritos mais perceptíveis, maiores que 20 metros ou 65,6 pés, caem na Terra não mais que duas vezes a cada 100 anos. O último deles caiu na região de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, uma vez a cada mil anos. Objetos como o meteorito de Tunguska, que tinha cerca de 100 metros ou 246 pés de tamanho, atingem a superfície da Terra. Asteroides medindo mais de 100 metros ou 328 pés pousam aqui com ainda menos frequência. Uma vez a cada poucos milhares de anos, os asteroides mais gigantescos cujas dimensões excedem a quilômetros ou milhas, caíram em nosso planeta uma vez a cada 100 milhões de anos. Mas nesse caso, eles se tornam a causa de catástrofes globais na extinção de espécies. Um deles, provavelmente, destruiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Se não houvesse vento, chuva e vários processos geológicos na Terra, todo o nosso planeta seria pontilhado de crateras, como pode ser visto na Lua ou em Mercúrio. Os vestígios restantes de objetos espaciais confirmaram que os impactos de asteroides não são uma fantasia. A chegada de grandes pedras é uma certeza e também uma questão de tempo. Os cientistas consideram os asteroides de pelo menos 140 metros ou 460 pés de tamanho como os mais perigosos ao mesmo tempo. Eles estão localizados a menos de 7,5 milhões de quilômetros ou 4,6 milhões de milhas da Terra. No entanto, é muito difícil percebê-los. Afinal, eles geralmente refletem a luz do Sol, têm uma forma plana e voam a uma velocidade de 36 mil quilômetros. A velocidade pode ser visivelmente maior, portanto, mesmo a tecnologia mais poderosa está longe de ser capaz de parar todos eles ao mesmo tempo. Um dos candidatos mais perigosos se aproximará da Terra em outubro de 2028, 1997 XF-11. Poderiam passar por nosso planeta. O tamanho do asteroide, de acordo com várias estimativas, varia de 700 a 1.400 metros. Os cientistas afirmam que isso vai acontecer. Suponha que algo dê errado e mude seu curso direto para a Terra. A velocidade de colisão de tal bloco com a superfície da Terra seria de cerca de 48 mil quilômetros. Isso criaria uma explosão de 1 milhão de megatons. É difícil imaginar tal número. Imagine que ele queime parcialmente na atmosfera, ou seja, dividido em fragmentos menores. Se um fragmento de asteroide do tamanho de uma casa de um andar colidir com a Terra na mesma velocidade, seu poder será aproximadamente comparável ao da bomba detonada em Hiroshima, cerca de 20 quilômetros. Tal colisão atingiria todos os edifícios de concreto armado em um raio de 800 metros, ou 2.600 pés do impacto do asteroide. Tudo feito de madeira em um raio de 2,4 quilômetros seria destruído se o comprimento do asteroide caído for comparável a um prédio de 20 andares e tiver pouco mais de 60 metros, ou 200 pés de largura. O poder de impacto será perto das explosões das bombas nucleares modernas, que é de aproximadamente 25 a 50 kilotons. Isso é suficiente para incinerar toda a estrutura de concreto armado dentro de 8 quilômetros ou 5 milhas do ponto de impacto. Consequentemente, todos os seres vivos no local também perecerão, no caso de 1997 XF-11, cair na Terra como um todo. O poder da explosão será 50 milhões de vezes o poder da bomba detonada em Hiroshima. Tudo dentro de um raio de 160 a 320 quilômetros, ou 100 a 200 milhas, se transformará em cinzas se o epicentro fosse, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Belo Horizonte. A explosão levantará uma enorme quantidade de poeira na atmosfera, formando nuvens que bloquearão a luz solar da superfície da Terra. Portanto, qualquer um que sobreviva provavelmente morrerá. De uma súbita onda de frio, se um asteroide desse tipo atingir o oceano, ele criará ondas enormes com mais de 30 metros de altura, que levarão todo o oceano. Qualquer um que sobreviva provavelmente morrerá de uma súbita onda de frio. O maior e mais perigoso é Ceres. Em 2006, os cientistas mudaram seu status de asteroide para o planeta anão. Ceres tem um diâmetro de cerca de 945 quilômetros, ou 587 milhas. Recentemente foi criada uma animação mostrando os efeitos de uma colisão entre a Terra e Ceres. Primeiro, a sombra do objeto iminente bloquearia uma área bastante grande da Terra da luz solar. Quando chega perto da atmosfera, o asteroide começaria a queimar. Então, Ceres penetraria profundamente no planeta, criando enormes tsunamis. A força da colisão seria tão poderosa que fragmentos de nosso planeta voariam direto para o espaço, mas não permaneceriam lá por muito tempo. Os fragmentos de pedra resultantes choveriam em todas as áreas do nosso planeta. As montanhas do Himalaia, incluindo o pico do Everest, seriam completamente queimadas e transformadas em avião, indo para os ares. No entanto, isso mostra o quão frágil e vulnerável é a vida na Terra. Segundo os cientistas da NASA, para destruir toda a vida, um grande asteroide irá atingir este planeta, mais cedo ou mais tarde. Pesquisadores regularmente buscam maneiras de evitar tal catástrofe. A melhor maneira é mudar a trajetória de um asteroide ou destruí-lo no espaço antes que ele chegue até nós. Para esses fins, a NASA, juntamente com a SpaceX, planeja lançar a espaçonave DART. Sua missão é colidir com a lua do asteroide Dynamos em outubro de 2022. Estará a vários milhões de quilômetros da Terra. Isso permitirá que eles determinem se uma pequena colisão pode afetar a órbita de um asteroide. Na verdade, para cada um de nós, as chances de morrer de um asteroide são bem pequenas. São ainda menores do que a probabilidade de serem atingidos por um raio, totalizando apenas 1 em 280 mil. Mas essas estatísticas se aplicam ao indivíduo. Se falamos sobre o planeta como um todo, o coeficiente de risco aumenta. O asteroide 2010 RF-12 tem a maior chance de colidir com a Terra 1 em 16. Pode chegar a 8 pontos, 7 mil a 15 mil quilômetros ou 5.400 e 9.300 milhas. E em 2095 pode colidir com o nosso planeta. Felizmente, não é grande o suficiente para levar cataclismos globais. Portanto, ainda existem muitos outros pedregulhos gigantes no espaço voando perto da Terra, em uma proximidade perigosa. Na sua opinião, a tecnologia será capaz de nos proteger totalmente de colisões no futuro? Deixe-nos saber nos comentários, aqui embaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não o fez. E é muito importante que você aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos interessantes que estão esperando por você em breve. E um forte abraço desse amigo que vos fala, Dalton Júnior. E até a próxima! E até a próxima!